Boa tarde a todos, dando continuidade à montagem do elenco para o brasileiro da Série C. Hoje o Botafogo apresenta o atacante Mário Sérgio, oriundo das categorias de base do Bahia, atleta com 21 anos, um atacante que foi muito bem recomendado para nós aqui, um atacante que tem umas características ofensivas de cair para os lados. Pelas características dele e pela idade, faz parte do planejamento de renovação, e buscando o pensamento do Rodrigo Fonseca, a gente visando bastante isso, de trabalhar com jovens valores. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus, ao Botafogo também pela oportunidade de estar me dando. Então, eu cheguei no Bahia em 2012, o tempo era sub-17, então eu joguei, joguei na base, em 2014 tive uma lesão no joelho direito, fiquei um pouco parado, seis meses parado, mas voltei, voltei na Copa São Paulo em 2015, graças a Deus fui bem e daí subi profissional. Graças a Deus tive umas oportunidades, tive uma sequência boa em 2015, em 2016, novamente, infelizmente eu machuquei de novo, fiz uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, mas ainda acabei jogando o finzinho da Série B. Já em 2016, tive umas oportunidades, se não me engano fiz oito partidas, e daí eu conversei o empresário, o empresário falou da proposta que o Botafogo tinha feito, então eu não pensei duas vezes e decidi encarar. Bom, e você troca um tricolor por um outro tricolor, já tinha pensado nisso? Sim, sim, inclusive nas matérias falavam isso, tinha largado o tricolor, que era o de Salvador, né, e vim pro Paulista, então, estava ciente, é assim. Agora, fora um pouquinho das suas características de jogo, você cai mais pelas beiradas e evidentemente que chega pra ser titular, né, pelo menos essa é a expectativa, Mário? Sim, minhas principais características são, sou um jogador de força e velocidade, sou bastante ofensivo, gosto de ir pra cima, e jogo pelos lados, sim, tanto direita ou esquerda, e vim, vim trabalhar, né, vim, vim procurar mostrar e procuramos espaço também aqui dentro. Quando você vai ter condições de estrear com a camisa Botafogo? Então, já espero sábado poder o professor contar comigo, infelizmente, na estreia do campeonato, eu não pude estar, porque ainda não estava regularizado, mas sábado, com fé em Deus, eu vou estar disponível aí. Você espera formar uma dupla com o Edno? Sim, vim, vim, minha meta é jogar, né, vim com pensamento em jogar, então, vou trabalhar, pra que se a oportunidade aparecer, eu estar bem, e firme pra agarrar aí. Você fica aqui até quando? Até dezembro, se não me engano, até o fim da Série C. Pretende continuar depois pro Paulistão? Sim, vai depender de vocês aí também, né, da diretoria, vim, que vou mostrar, quero jogar, quero ir bem, quero corresponder, e se Deus quiser, cair pro Paulistão. A sua expectativa pra poder, tá ligado? Oi, tá. Só a sua expectativa, né, pra estrear, o que você sabe do Botafogo, aqui desse tricolor daqui de São Paulo? Então, a expectativa é muito grande, e espero poder estrear sim, estou um pouco ansioso, pra que chegue logo sábado, né, se Deus quiser, eu tenho a oportunidade de estrear. E eu vim, quando decidi encarar, eu vim, sei que é um clube que tem uma boa tradição, né, uma boa visibilidade, então, eu espero corresponder, como eu falei, e bem pra, quem sabe, lá na frente eu ter novas portas abertas também. Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. A gente estava conversando na sexta-feira, quando você até deu uma entrevista aqui pra TV Botafogo, e a gente comentava sobre uma lesão que você teve no Bahia de joelho, a gente sabe que pra um jogador isso é muito delicado. Como é que você se sente já, você voltou no finalzinho da Série B, jogou o Campeonato Baiana agora, mas já pegou aquela confiança de que todo jogador tem depois que volta de uma lesão? Sim, sim. Minha lesão foi no começo do estadual do ano passado, inclusive já fez um ano, já joguei, com certeza estou 100%. Em relação ao jogo do Botafogo, você viu, você se colocou no lugar de algum dos companheiros, você viu que questão de endrosamento, como é que você viu tudo isso a respeito da primeira partida, se você já está apto pra jogar contra o Mojimirim, se o Fonseca quiser. Sim, eu vi o jogo, eu, como eu falei, vou procurar trabalhar pra quando eu estiver bem, pra eu estar bem, e o professor poder contar comigo ou estar 100% pra corresponder.